Música Mas é castigada. Eu acho que ela não quer avançar para a minha causa. Eu tenho medo que a gente não atingalece a ano e assim. Ele não gosta do gol, tu percebes? Eu acho que é isso. Mas olha, por mim estás à vontade. Não tenho nada a ver com isso. Ela falou algum dia alguma coisa? Falou alguma coisa? Tipo... Não, ela disse que já não me sabe assim. Eu não sei se sinto mesmo por ela, porque assim... Quando eu sinto ciúmes... Exato, mas ouve. Quando sinto ciúmes eu rias mal. E pois, em relação a... Aí ela não se vai falar para ela, mas não. Goste para uma rapariga? Não. E ele é que está a ser falso no sentido. Deve ter corte uma... Mas a cena é que tu gostas disso. Não gostas. É tudo mais que eu afasto-me dele. Falso. Falso o quê? E andas a ir ouvir a Mara que está a curtir a tua cena e tu estás a enganar a rapariga. Olha, e só mais uma, Fábio. Estou-te a avisar. Não me dirijas... Não me dirijas mais a palavra. Não me dirijas mais a palavra. Andas a fazer despesa, incomodar as pessoas. E és um falso. Elas não estão resumindo em ti que estava tudo combinado. E eu falhei. Não vou falhar mais. E mas o que é que se tem a ver? É de uma merda. É de uma merda. É de uma merda. Vai lá na tromba. Posso falar contigo? Não. Fiz um pedido para te animar. Tu andas meio em baixo. E a voz acedeu-me. Espero que gostes. Vai dançar comigo, é? Essa é a força do que esqueces. Acabou tudo de sair. Ou isso não vale. Pega o negócio. É muito louco. Ai, que lindo! Meu Deus! Aplausos Ai, o amor. O amor que vai. O amor que vai. E eu que vou a confessionar e falar com a Alexandra. Vamos lá. Alexandra, minha querida. Ai, que cachorrinho tão fofo. Como é que se chama esse fofinho? É o muchacho. O muchacho. É o muchacho Fábio ou é o outro muchacho qualquer? É esse muchacho. Ai, então que dê-lhe um beijinho. Gosta de peluchas. Gosta de peluchas? Muito. E aí acha que o Fábio é um peluche? Às vezes. Parece. Giringa. Enfim. Eu encanto-me com os peluches e também com as flores. Mas já lá iremos. Disse, depois de terem descoberto o segredo, já me sinto bem porque estou aliviada. Posso jogar de maneira diferente. Falávamos disso na terça-feira. Perguntei-lhe se ia jogar mais à defesa ou mais ao ataque. Agora, já sabemos tanto que quando joga à defesa umas vezes, ou ao ataque ou outras, em que é que ficamos? De que lado estamos nós em relação ao Fábio? Eu estou consoante aquilo que ele for para mim. Se ele me dar a parte melhor, eu também seria melhor com ele. Se ele começar a jogar de forma injusta comigo, ou for... Não, não, não. Estou a perguntar. Se ele começar a atacar a Mara, como já começou, não é? Pelo menos é o que diz. Sim. O quê? Vai atacar nele? Ou seja... Não vou atacar. Vou deixar ele estar no canto dele e continuo com as minhas coisas que não sou. Eu pensei que não o ia marcar golos com ele, mas também não o ia deixar marcar golos com ninguém. Não sei. É uma tática. Já há aqui muitos pares feitos. Já é bom assim. Ah, conto lá. Quem são? Então, é a Vanessa e o Nuno? Mas é que funciona? Não sei. Não sei. Porque você já teve uma que é uma, sei lá, uma apaixonite, vamos dizer assim. Não. Pelo Nuno. Ah, sim, sim. Nós dávamos muito bem. Muitíssimo bem. E até se podia andar muito melhor, se ele tivesse ficado do seu lado, não é? Também. Acha que ele vai ficar com a Vanessa? Aqui dentro, sim. Lá fora, não sei. Pois, e se lá fora, Deus sabe, não é? Saber melhor lá o dia da manhã. Porque as conversas aqui durante o dia, às vezes, são um bocadinho dispersas. Acha que ele ainda pode voltar para si, como o Fábio? Não, não tenho que voltar para mim, nós não temos nada. Nós somos só amigos, nunca se passou absolutamente nada. Passou uma apaixonite, que eu sei que eu vi. O Fábio achou um bocado em baixo e fez umas coisas bonitas para si. Pôs a sua música. Que música era aquela? Que vocês dançaram? Eram três músicas. Uma era do Usher, que é uma música que nós gostávamos muito. Desculpa. E outras duas eram, músicas minhas, gostos mesmo, música mais... Que ele conhecia porque foi seu namorado muito tempo. Mas quando ele dá música, a Alexandra dança? Não. Às vezes estou a dar música e ele dança, outras vezes não. E deste caso? Neste caso... Não sei, estamos a dançar um com o outro. Eu gostei de nos ver juntos, é só para dizer isto. Para haver satisfeita, também lhe ofereceu esse cãozinho, não é? Sim. Com os olhos meios e o ramo de rosas brancas, que ele sabe que são as suas favoritas. Está sujo os olhos, eu dou-lhe um beijo com cheio de batom. Pronto? Agora o cãozinho tem os olhos justos para não me responder. Responda-me lá. O rapaz foi simpático consigo, para a ver mais alegre. Ele preocupa-se consigo? Acha que ainda há ali uma pontinha de amor e carinho? Sim, só que ele anda muito lá e cá. Eu não sei o que é que ele quer, sinceramente. Pois é. Ele não é... Eu pensei que ele era uma espécie de cãozinho, daqueles que à chata fazia... E ele vinha logo a correr a abanar o rabito. Mas não parece. Ele tem lá as suas ideias, não? É assim, aqui ele não é bem a pessoa comigo que ele é lá fora. Com as outras pessoas, sim. Comigo, não. Com mim está um bocadinho diferente. Pois, na verdade, isso não podia confiar nele, não é? Porque ele está consigo. Está com o olho no burro dos gigantes, ou seja... Está com o olho na Alexandra e outro na Mara. É isso, tem a certeza? É, é. Eu acho que sim. O que é que já viu e o que a gente não viu? Olhares entre eles, tipo... Quando se separam para ir um pacotezinho ou outro para lá para fora fumar, tipo, eles passam a mão pelo outro e pensam que não estou a ver. Oh, meu Deus! As coisas que já viu num dia, que está sempre a olhar para ele. Não, ele passa no meu quarto. O meu quarto é o que está na frente do vidro para a piscina ver-se tudo. Ah, mas está muita gente, a casa está cheia, não é? Sim. Mas eu reparo, eu reparo. Eu reparo, não é? Da mesma forma que eu também reparo em mim. Mas não será a Alexandra, que ele está de frente para a Mara, porque a Alexandra está de costas para ele. Ele vem para mim com tudo e às vezes não é melhor, tenho que ir devagar. Chega-se, ele vai ver que ele não chega para mais ninguém, não acha? Sim, também já me deram a entender isso, os colegas minhas cá dentro. Ah, e está a ponderar? Sim. Eu gostei de uma frase sua, disse que era com uma câmara municipal e as outras eram as freguesias. Eu achei delicioso esta frase. Isso é uma frase muito boa, muito boa. Do norte. Será que ele prefere a câmara ou ele quer ir para outras freguesias? Se ele vir que a câmara não está a dar o mesmo rendimento que as freguesias, lá vai ter que ir para as freguesias. Na freguesias é a junta de freguesias, portanto é que é a junta. Mas será que a câmara lhe vai abrir as portas? A câmara da Alexandra? Bem, estou-me dizer nada bem, não é isso que eu queria dizer? Depende dos vereadores. Mas o vereador falho. Sim. Sim, pode ser o presidente da câmara. Adjunto. Então quem é que é o presidente da câmara? Ah, é a senhora presidenta da câmara. Pois o rapaz pode ser presidente da junta, portanto é aí que está o problema. Ai meu Deus, se não se junta a ele, eu acho que ele vai passear para outra freguesia sim. Mas ele também tem que saber o que quer. Ele tem que ser convicto daquilo que quer comigo, não é? Ele não pode andar só a encostar-se se eu lhe ceder. Ele tem que mostrar o que quer. Não pode estar preocupado com as outras. Está bem, mas é assim. Ele passa-lhe creme nas costas. Será que... Enfim, lhe dá aquelas massagens para ver. E lhe passa o creme para ver se a Alexandre escorrega. Se escorregar é só ir no banho, que ele está sempre cheio de água. Portanto, é melhor eu não fazer mais pergunta nenhuma sobre o Fábio ou tem mais alguma coisa a dizer. O Fábio será um besunta. Houve um dia desde que lhe chamou uma data de coisas falso. E disse uma coisa extraordinária. Disse que ou ele nunca mais falava em si ou então fazia-lhe uma nomeação direta. Explique-me lá como é que é uma nomeação direta. Isso foi a seguir um dia que eu estava muito nervosa e muito irritada. Estava aqui um ambiente muito pesado e não estava nada bem. Não tinha bebido qualquer coisinha nem nada. Diga. Não tinha bebido qualquer coisinha nem nada. Não. Não. A mim pareceu-me. Mas acho que é uma boa ideia. Pode propor à vós uma nomeação direta. Não, não, não faço isso. Oh, Fábio, não faço isso. Então, mas fazia isso a mais alguém? Nomeação direta? Não, por já não. Não se pode, filha. Não vê que não se pode. Agora quem é que queria fazer uma nomeação direta com os concorrentes aos outros? Isso é que ia ser uma coisa jeitosa. Eu queria ver. O Fábio disse-lhe que anda triste e nervosa porque na verdade se anda a alimentar mal. O que é que ele queria dizer com isto? Que anda com falta de apetite ou que anda cheia de larica? Acho que as duas coisas. Eu num dia estou com muita fome, no outro dia estou farta da comida. Não sei. Deve ser porque as comidas são muito diferentes de um para o outro. Nós não estamos habituados ainda. Ah! É que eu pensei que ele não estava a falar dessa comida. Não sei, não sei. Eu falo para mim. Não, eu estou bem como estou. Eu acho que, como ele é um pão, o que ele estava era a tentar dar-lhe à sorda. Falta quando o tio anda à sorda. Falta? Hum. Portanto, ok, eu pensei que sim, mas pronto. Diz, quando me fazem mal, levam sempre, sempre o troco a dobrar. Sim. Portanto, se a Mara der troco ao Fábio, vai levar a dobrar? Não, eu sou a mesma com ela e eu falo disso para ele. Para ele, porque ela não tem culpa. Se tiver que estar com ele, está agora. E ele é que tem que saber o que quer. Ela não tem culpa de nada disso. Eu perguntei na terça-feira também se já não há amor entre vocês, como é que ainda há ciúme. Volte a perguntar a mesma coisa. É ciúme. É porque ele está sempre a pegar comigo e sempre a criticar as minhas ações e sempre a controlar aquilo que eu faço, para quem é que eu olho, para quem é que eu me rio, para quem é que eu converso. Isso acho que me satura um pouco, porque... Então, mas não é a mesma coisa que a Alexandra faz com ele? Não, eu só o faço porque ele também me faz a mim, que eu só lhe mostro aquilo que me chama a mim a atenção. Só isso. É? É. Antes estavam longe da vista, longe do coração. Agora estão debaixo do olho mesmo, perto da vista. O que é que se passa no coração? Mais difícil. Está sempre a cruzar com ele, está sempre a ver o que ele faz. Mais difícil estas últimas duas semanas, do que o ano que estiveram separados, não? Sim, claro que sim. Sem dúvida. Porque nós aqui dentro temos que nos cruzar diariamente, queramos ou não. Pois, e o amor é fogo que arde sem se ver, e o Silvio é uma belíssima acendalha. Vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos. Tenho a vista meio triste por causa de sua mãe. Para parar o pai da sua mãe, porquê? Porque eu não sei nada dela. O que é que quer saber dela? Queria saber se ela está bem, como é que está a correr a situação que ela está a passar. Vai falar da saúde dela? Sim, sim. Queria saber? Queria. Olha, eu estou a olhar para ela, o que eu vejo é que ela é só saúde. Mãe, dá-te outra vez aqui! Filha, beijinho! Beijinho, mãe! Lindo, estás bem? Amo-te muito, filha. Estás bem, mãe? Estou super bem, filha. Está a correr tudo bem? E a Maggie, está bem também? Sim. Não, 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 é para perguntar para a família toda. A Maggie, é só a Maggie, é só a Maggie. É uma cadelinha Yorkshire que nós temos lá em casa. Ah, por onde é uma cadelinha não vai? Ah, por onde é uma cadelinha não vai? Pergunto lá para o Cãozinho, que eu também sou sensível a isso. Mãe, manda beijinhos para toda a gente. Obrigada pela roupa, manda-me meias e cremes e tudo o que puderes. Já trouxe hoje, filha, já trouxe hoje. Ah, não vou te dizer! Olha, um beijinho para Friburgo. Mãe, um beijinho para a Gabba, um beijinho. Oh, mãe, tu andas já para passear aqui e agora, o que tu andas aqui a fazer? Olha, agora estou a viver aqui, filha, venho todos os anos agora. Pereza, Teresa! Agora estou aqui em Lisboa. O quê? Agora estou aqui em Lisboa a viver. Agora, conto tudo. Então, também quero ir para dentro da casa? Claro, que queria. Claro, que queria. Olha, se não fosse mais, fazia o almoço e o jantar para eles. Sim, sim, sim. O que é que acha desta história do Fábio? Não sei, Teresa. Eu gosto muito do Fábio. Gosta? Está a ver? Acha que ele ainda tem hipóteses para sua filha? Acho que é um bom miúdo, muito educado. Então, mas eu... Muito honesto. E quando ela lhe chegava a roupa ao Pedro, o que é que achava? Isso é mentira, Teresa. É mentira. Isso é mentira. Aquilo já aconteceu com toda a gente. São iguais e tal. Acho que era com todos os que namoravam. Oh, Teresa, é o género dela. É o género dela? É o género. É só o género. Porque daqui para baixo... O que era o género? Daqui para baixo. É só... Coração é bom. A Xana já está mais satisfeitinha, querida? Sim, fogo. O que é que ela está aqui a fazer outra vez? Oh, Xana. Ok, para a semana não vem e acabou. E agora? Agora vá para dentro. Está a ver? O que é que está a fazer? Ela já está a desconfiar. Eu vou lhe contar. Quem é que está aí, mãe, conosco? Ela está sentada ao lado do Marco. Quem é que está aí? Ninguém. Só está a sua mãe. A Sónia. A Sónia, Sónia. Imagina pelas minhas botigas lindas que me mandaste. Eu adoro os lindos. Mas eu não entendo nervos. Vou-me gritar tão alto que a Sandra. Bom, estejam caladas. Eu ia dizer que a sua mãe quer vir porque fica sempre sentada ao lado do Marco. E o Marco é o rapaz. Então sabe quem é o Marco? O Marco da Casa de Segureza. Dois? Sim. Ah, pois, pois. Um beijinho, amor. É lindo. Lindo, lindo, lindo. Ó. Uhul. O Marco. O Marco da Casa que eu estou decorado. Quando eu chegar aí hoje fazer uma grande festa com um grande ação, mano. Oi. Com um grande ação. Pera lá. Também está cá o Carlos. Alguma mensagem para o Carlos? Um beijinho. Um beijinho para ele. Tudo bom? Pronto. Um beijinho para si até qualquer dia. Beijinho para mim e irmã. Para toda a minha família e amigos. Beijinhos. Beijinho para o Friburgo. Beijinho para o Friburgo.